Estamos no município de Coité do Noia, mais precisamente aqui na residência do prefeito constitucional que está aqui ao nosso lado, o prefeito Bueno, mais conhecido e chamado carinhosamente por Bueno. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre algumas ações da gestão, algumas ações do governo municipal. Vamos iniciar essa entrevista falando um pouco sobre saúde e educação. São dois pilares que a gente sempre inicia, não desmerecendo demais, mas que merece especial atenção de qualquer gestor. Como você sintetiza então, Bueno, todo esse programa de trabalho em saúde e educação para proporcionar a essa população maravilhosa uma boa prestação de serviço nesse sentido? Desde o início do nosso mandato, a gente tem tentado focar nossos trabalhos nesses dois pilares que são importantes mais para o desenvolvimento socioeconômico no município. Tanto cuidado com a educação, que é um investimento a longo prazo, a gente tem feito reformas estruturantes importantes, a gente fez a maior escola da zona rural do município, implantamos o tempo integral, reformamos a grande escola aqui de educação básica, implantamos a primeira unidade de educação infantil na zona rural do município, empregamos muita gente, escolhemos usadeiros profissionais altamente capacitados para cuidar dessa gestão educacional, mas também eu acredito que um dos pilares importantíssimos que a gente fez na educação foi a inclusão da educação especial. Os nossos munícipes não tinham acesso à educação especial, então implantamos sala de educação especial e colocamos todas as crianças com necessidades especiais dentro da sala de aula. Então isso foi um marco muito forte para a nossa gestão. Agora no segundo mandato, esse mês, entre março e abril, a gente tem quatro novas grandes reformas na zona rural, então são quase 3 milhões de investimentos nessa área e a construção do primeiro centro de tecnologia do município, também lá na comunidade Buqueirão do IFE. Na saúde, desde o primeiro dia de mandato, a gente tem colocado médico 24 horas no pronto atendimento, em todos os PSF nunca faltou médico, enfermeiros 24 horas que também não tinham na gestão passada, só existia 12 horas e a gente botou para o 24. Ultrapassando os 15% do estipulado em lei? Sim, colocamos a saúde através da telemedicina com acho que 12 a 15 implantações de especialidades, temos especialidades no município, implantamos o centro de cuidar da criança especial que não existia também aqui e colocamos também para funcionar todos os dias os postos de atendimento na zona rural. Eles só funcionavam na época, no dia que o médico fosse visitar aquela comunidade. Hoje não, funciona todos os dias, os dois horários, que é para que alguém que tiver necessidade de medir uma pressão, aferir uma glicose, não precisar vir para o pronto atendimento e ocupar uma equipe e já tem a equipe na zona rural e fica lá. Compramos ambulância, reformamos a frota toda, acho que são 5 novas ambulâncias. Nos casos de média e alta complexidade, quando o problema não possa ser resolvido na sede do município, a prefeitura também garante a remoção desses enfermos para os centros mais avançados? Olha, a gente tem todos os dias vans para Maceió e vans para a Piraca. A de Maceió já existia e a Piraca não existia, então implantamos a van para a Piraca. Implantamos a van com o deslocamento pessoal da hemodiálise, que não existia também, e a van para o cuidado das crianças especiais. Então, a gente tem fechado o cerco o máximo possível. Claro que a saúde, você sabe que é muito grande e as demandas são imensas. Infelizmente, o que vem de recurso federal para que a gente tome de conta da saúde é irrisório, como a gente queria, que era tratar a média e alta complexidade do próprio município, mas a gente não tem condições. Mas a gente está fazendo um trabalho bem bacana. Sem dúvida nenhuma, se aproximar o máximo aí de uma saúde universal e de qualidade, né, prefeito? Mas com relação à Câmara Municipal aqui, existe sintonia, união? Como é que você comenta o relacionamento entre esses dois poderes? São autônomos, mas também são harmônicos aqui em Coitê do Noé? Eu tenho a base, a maioria da Câmara, né, e graças a Deus eu tenho a maioria da Câmara, então as pautas que a Prefeitura tem tratado, tanto com base, quanto com oposição, são tratadas de forma bem tranquila, né, tem algumas desavenças políticas que é normais, né, mas de resto, graças a Deus quem anda certo não tem necessidade de estar se preocupando com Câmara de Vereador, não. Muito bem, Boianinho, e com as demais esferas, tanto o governo do Estado quanto com o governo federal, como é que você também comenta se são realmente verdadeiros parceiros aqui em relação ao município de Coitê? Acho que o governo do Estado, ele tem mostrado aos quatro cantos do Estado de Alagoas que ele é parceiro de quem apoia politicamente o governador, né, e quem não apoia, infelizmente, a gente não tem como receber recurso nem obra estruturante importante para o desenvolvimento do município, né, a gente tem um lado, tem um funcionamento político, né, que é ao lado do nosso deputado Faleiro Arto Lira, esse que tem trazido benefícios não só para Coitê do Noé, mas para o Estado de Alagoas de uma forma estrondosa. Então, Coitê do Noé, hoje, a gente recebeu, por exemplo, agora estamos acabando de concluir uma via que liga Coitê do Noé à cidade de Igaci, são 12 quilômetros de asfalto, né, de puro desenvolvimento. Então, interliga duas cidades, torna possível que o Coitê se torne uma volta comercial e aí o crescimento socioeconômico entra no imbalo, né? Sem dúvida nenhuma, e lembrando aí a escoação da produção, né, realmente uma iniciativa extremamente importante aqui para o município, né, dada a proximidade agora, né, essa mobilidade urbana aí com relação às cidades vizinhas, né, todas elas. Mas, prefeito, com relação também às datas comemorativas, já passamos aí pelos festejos de carnaval, se aproximando já o São João, emancipação política, enfim, como você comenta então essas datas aqui de modo especial para o portal imprensa? Olha só, uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade. Sem dúvida. Então, a gente precisa manter um calendário de festividade ativo, até porque você torna a identidade do município forte e você mobiliza o movimento do comércio, né? Então, a gente fez, no município não existia, né, não existia carnaval, não existia natal, então tem três ou quatro festividades ao todo que não existiam no município. E as festividades religiosas na zona rural, elas não eram apoiadas. Então, a gente hoje tem um calendário todinho, completo, preenchido, né, que começa em janeiro com a romaria nossa pra Juazeiro, depois vem carnaval, distribuição de peixe na Semana Santa. Tá bem próximo. Já tá bem próximo. E a, acho que é 26, se não me falha a memória, né, e São João, e aí vai, a gente tem todas as festividades, todas elas preenchidas e cumpridas. E isso tem realmente fomentado o turismo local? Com certeza, porque você traz gente de fora, a manicure, a manicure faz seu trabalho, o cabeleireiro faz seu trabalho, a loja de roupa vende, então todo mundo vende, sai com dinheiro no bolso, graças às nossas festas. Elas se iniciam e terminam numa paz, então esse é um ponto importantíssimo, né, para o nosso município, um município muito receptivo. Então, aqui, por exemplo, em todos os carnavais que eu fiz, nunca se gerou uma briga. O maior bloco de rua que a gente tem no município nunca teve uma briga, né, e as outras festividades da mesma forma. Perfeito, no quesito geração de emprego e renda, a prefeitura, obviamente, oferece incentivos, né, aquelas indústrias ou aquelas empresas que desejam se instalar no território de Coité do Noé. Já existe algum estudo, assim, nessa linha, nesse sentido, prefeito? Existe, até porque o Coité hoje é... o berço de emprego do Coité é na cidade vizinha, que é a Arapiaca, né. Então, a gente tem uma parceria com grandes empresas lá, que tenta direcionar o público do primeiro emprego para essas empresas. Eu precisava tornar o município uma rota comercial, porque só entra no Coité do Noé, só entrar quem tinha negócio. Então, com a ligação das duas cidades, então quem vai para Palmeira, quem vai para Igaci, quem vai para aquela região, já não vai para o Arapiaca, corta por dentro do Coité. Então, aí, a tendência natural é que o comércio comece a crescer, né. A compra, né, dentro do próprio município é importante demais, porque você, de qualquer forma, você injeta recursos dentro do município, então, vai gerar emprego, né. A gente também tem um programa chamado CNH Social, uma parceria com o senador Rodrigo Cunha, que já deu, ano passado, 120 habilitações, né. A primeira habilitação, esse ano, mais 120 habilitações. Então, com a habilitação, com a CNH na mão, a busca do primeiro emprego se torna mais fácil também, né. E aqui, eu, graças a Deus, com o aumento significativo da educação, a gente conseguiu empregar quase que 100% das pessoas formadas em pedagogia no nosso município. Então, graças a Deus, a gente tem alavocado muito a geração do emprego. Eu não preciso de prefeitura para empregar minha família, então eu tenho necessidade de trabalhar com o mundo. Boelinho, energia eólica, energia solar, o município oferece condições para a implantação dessas usinas? Tem crescido demais a energia solar no município. É eólica não, mas a energia solar, ela tem crescido demais de forma particular. Mas o município também já visa, né, através do consórcio, né, a gente colocar a energia solar, a energia fotovoltaica, né. E aí, a gente tentar diminuir bastante a questão do consumo de energia do próprio município. Muito bem. E para essa população maravilhosa, vamos lembrar que para esse ano de eleição, claro que deve ser lembrado, com certeza, que esse povo merece respeito e amor, né, de todos os seus governantes e representantes, de todos os seus filhos, enfim. Sua mensagem de modo especial aqui, através do portal Imprensa, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor, para essa população maravilhosa. Bom, é sempre a esperança. As pessoas precisam acreditar na prática da boa política, que é a política da sensibilidade, do carinho, do respeito, da proximidade com a população. Sem essa política próxima, fica incapaz do gestor ter a ciência dos problemas que as pessoas vivenciam diariamente. Então, quanto mais próximo, quanto mais você tiver de porta aberta, mais você vai ter a necessidade de resolver os problemas ali. Então, o município está em uma crescente constante, investimentos altíssimos em nosso município, que vão ficar aí para filhos e netos. Então, o nosso município, esse ano ainda, a gente tem 11 novas obras a serem injetadas em nosso município. São quase que 18 milhões de reais. Já licitadas? Já estão licitando agora, mês de março e vão para a prática em abril. Isso é reforma de escola, reforma de prefeitura, reforma de ponto de atendimento. São duas novas vias de acesso, são 11,5 quilômetros de asfalto. Então, tudo isso é para trazer a evolução do nosso município. Então, a gente precisa dar continuidade ao nosso trabalho. Não tenho dúvida de que a eleição está batendo na porta e a eleição é matemática exata. Você trabalha, então você colhe. E vamos com fé em Deus e conseguir trabalhar mais e mais pelo nosso povo.